Simona Cimara também, mano. Foi top pra caralho também, né, mano? Simona Cimara e Anitta. São muito simpáticas, mano. A Anitta também me deu mó atenção, mano. Aí vocês fizeram um... Vocês regravaram como se fosse aquele clipe. É, nós fizemos a regravação do clipe do Sean Paul, né, mano? Quem que deu a ideia? Ela, né? Olha a minha cara. Olha a minha cara de que dá a ideia. Caralho, Anitta deve ser muito avançada, né, mano? Mas esquece. Ela tinha que vir aqui um dia, velho. Eu espero, mano. Será que ela toparia, pá? Ela tem cara que tá, cara. Olha a humildade. Mano, pra você ver. Nós falou que ia fazer a música e pá. Aí a gente fez a música Terremoto, tá ligado? Aí ela botou a voz, eu botei a voz. A música ficou um ano parada, mano. Um ano. Caralho. Porque ela tava cheia de lançamento, mano. Eu falei, aí tipo, não tava batendo as agendas pra lançar, tá ligado? E um ano, mano. Nossa, e você devia estar agoniado. Não, eu já tava, caralho, mano. Tá tudo bagulho, tipo. Só não tinha gravado o clipe, mano. Aí quando chegou perto de lançar. Eu falei pra ela, Anitta, vamos gravar um funk, mano. Porque a Terremoto é um pop, né? Mas, pô, pop, assim. Eu falei, vamos gravar um funk dançante, mano. Acho que o povo vai pirar. Ela falou, não. Tem que ser essa aqui, que essa aqui vai explodir. E confia em mim, mano. Eu falei, tá, né? Então tá. Vou falar não, você é louca? E ela falou, mano. Ela que teve a ideia de tudo, velho. Do clipe. Foi uma regravação desse clipe que eu falei, mano. Muito foda. E tipo, tudo exatamente igual, mano. Assim, eu cheguei lá e falei, caralho, mano. É o clipe, mano. Cara, ela que puxou o carro pra fazer esses bagulhos? Ela que foi diferente? Não, ela pediu autorização pro cara, pro xampou. Ele autorizou. Mano. Tipo, mano. Mano. Eu sei que nós, mano, nós lançou o clipe, velho. Aí ela falou assim, mano, quando, no primeiro dia que a gente lançar a música, você vai ver que muita gente vai criticar. E é normal. Ela falou, é normal, porque eu não manjava, né? A gente dá uma letra. Ela falou, é, é normal. Mas depois você vai ver. Mano, eu sei que no segundo dia ela inventou um passinho lá com a cintura, mano. Todo mundo começou a fazer e o bagulho explodiu, mano. Aí depois ela me falou, aí teve o prêmio Multishow que nós ganhou o melhor clipe do ano, mano. Com essa música. Aí ela chegou assim, eu fui pegar o troféu, abracei ela, ela só falou no meu ouvido. Te falei, né? Caralho. Eu não respeito. Caralho, Anitta é muito pica, mano. Mano, sempre que eu não falo do Anitta, eu sempre exalto ela, porque eu acho ela maravilhosa, mano. Eu também, mano. Eu acho ela muito inteligente, eu acho ela muito foda, eu acho ela demais. Caralho, eu queria muito ter uma oportunidade de trocar ideia com ela também, mano. Ela tá por dentro de tudo, mano. Tipo assim, ela faz o marketing, tá ligado? Ela tem a equipe dela, lógico, acredito eu. Mas ela, tipo assim, mano, muitas ideias saem dela, mano. Aí você vê no próprio documentário dela, tá excedido de tudo, pelo menos ali você vê ela opinando, brigando na hora que tem que brigar, parabenizando na hora que tem que parabenizar. Tem que respeitar, esquece. É o que ela fez, mano, pelo funk. O que ela faz até hoje aí, mano, bagulho explodida no mundo inteiro, né, mano? Você não tem essas brisas, não, Kevin? Tipo, reggaeton, de fazer uns fit pra lá. Não, eu tenho, velho. Mas eu tenho preguiça pra caralho. Que coisa... Obrigado.